Mas vejam vocês, Norte-Sul estranhamente parava no centro. A Norte-Sul vinha descendo, Tarso vinha descendo, vinha descendo e parava em Anápolis, lá no meio do Brasil. E chamava Norte-Sul. Nós, nós estendemos essa ferrovia e ela vai chegar no porto de Rio Grande, cortando todo o Rio Grande do Sul. Eu quero estar aqui para ver isso.